Olá minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje o assunto é um pouco triste eu vou falar sobre uma mãe que desenterrou o corpo de seu filho ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar e eu vou deixar aqui nos comentários o link para emagrecer de vez onde você vai ter dicas incríveis aí para emagrecer através da alimentação, através de jejum intermitente então vai lá dar uma conferida essa reportagem eu resolvi comentar porque ela mexeu comigo de alguma forma e a gente está passando por um processo aí onde muitas pessoas estão falecendo e os parentes, as pessoas ao redor, amigos, familiares não estão tendo a oportunidade de viver o luto o luto ele é super importante, porque quando alguém morre existe um ritual que a gente costumava fazer antes do coronavírus em vários países aí, que é as pessoas se reunirem ao redor do caixão e aí cada país, cada lugar do mundo tem o seu jeito de fazer isso, o seu ritual mas esse ritual, ele é importante por quê? porque simboliza aí o término de uma jornada simboliza uma despedida, né? você está dizendo tchau para aquela pessoa é muito forte essa simbologia quando as pessoas, elas não passam por isso existem dificuldades para lidar com a morte daquele familiar sabe? até recentemente um menino ali subiu nas janelas dos prédios para se despedir da mãe, né? eu achei aquela atitude perigosa porque ele podia cair do prédio mas ele queria dar um adeus essa é a palavra, falta um adeus está faltando um adeus e quando não tem esse adeus a pessoa que ama aquele parente que morreu ela fica muitas vezes perturbada ela fica angustiada porque ela quer nós precisamos dessa simbologia, entende? para a gente prosseguir é como você falasse assim, ó acabou agora vocês vão seguir a vida de vocês sem esse ente querido só que se não tem essa simbologia a pessoa fica perdida tem muita gente que até duvida não acredita que o parente morreu, entendeu? eu não sei se vocês estão entendendo, mãe, o que eu estou falando é importante o ritual rituais existem há milênios e eles são extremamente importantes como um marco na tua história um marco na vida das pessoas que a gente ama então, eu vou ler rapidinho essa história uma mulher de 22 anos desenterrou o corpo do próprio filho em Garayuns no agrede de Pernambuco na manhã desta quinta-feira, dia 16 de acordo com um funcionário do cemitério Parque das Rosas a mãe estava com os restos mortais do bebê nos braços retirado da sepultura e pediu um local para trocar a fralda dele a vigilância sanitária, o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e a funerária estiveram no local para as medidas cabíveis a mulher foi levada para o hospital municipal Dom Moura onde recebeu atendimento e ficou um tempo em observação imagine a dor dessa mãe eu não sei em quais condições esse bebê faleceu se foi de fato por coronavírus porque vocês viram que a reportagem lá não esclarece isso mas não houve aí um bom término não houve um adeus adequado essa mãe, ela ficou achando que o filho estava vivo ela ficou com algum transtorno aí algo não foi elaborado essa é a palavra não foi bem elaborado esse luto dessa mãe e aí gente, eu não sei o porquê ela tem que passar por tratamento psicológico o psicólogo vai conversar com ela e vai entender qual foi o processo o que levou a isso e vai fazer com que ela elabore dentro dela esse luto ela precisa viver o luto e quando uma pessoa falece você precisa sentir a dor a dor precisa ser vivida a dor não pode ser camuflada não pode ser recalcada a dor, ela não é vivida da mesma forma por todas as pessoas cada um tem um jeito de viver a dor tem gente que parece que está muito forte por fora mas por dentro está desmoronando tem gente que não chora na hora mas vai chorar depois tem gente que a ficha não cai na hora a ficha vai cair bem depois ou seja, o que eu quero dizer é que nem sempre aquela pessoa que está ali chorando litros e litros chorando copiosamente é a pessoa que está sofrendo mais às vezes a pessoa que está mais sofrendo é a pessoa que decidiu ser forte pelos seus familiares pelas outras pessoas para ajudar naquele momento mas é a pessoa que está mais sofrendo naquela ocasião então a gente nunca deve medir a dor do outro através de fatores externos ah, fulano nem chorou no enterro e daí que fulano não chorou no enterro? você estava lá na madrugada no quarto dele enquanto ele estava chorando? sabe, vamos com calma aí nos julgamentos sobre o coronavírus o que eu recomendo quando tudo isso passar faça um ritual vamos supor você enterrou um familiar seu e não pôde nem vê-lo não pôde vê-lo é devido às situações sanitárias mas quando isso acabar reúna as pessoas e faça um ritual de despedida isso é importante, gente isso é simbólico, né? é uma passagem é um trajeto que você precisa percorrer então convide as pessoas aí próximas e faça um ritual chame um padre, um pastor chame qualquer pessoa aí representante da tua religião faça um ritual é super importante converse com pessoas converse sobre a sua dor você não precisa passar por nada sozinho procure um profissional procure um psicólogo existem outras pessoas que também podem te ajudar momentaneamente às vezes uma confissão com um padre conversar com um pastor uma pessoa mais madura que vai te dar um alívio também nesse momento, né? mas eu sempre indico psicólogos que são pessoas que são preparadas aí e tem técnicas específicas para lidar principalmente com essa questão do luto porque a gente aprende muito sobre luto a importância do luto na faculdade como lidar com luto palestra sobre luto um monte de situações onde o luto ele é sempre colocado porque ele é importante o luto precisa ser vivido e pessoas que não vivem o luto depois tem problemas isso volta, entende? quando você não vive algo você reprime isso volta à superfície de alguma forma aí volta através de dores volta através de angústia volta através de problemas de relacionamento a pessoa depois não consegue se relacionar direito com outras pessoas ou seja vamos viver o luto da forma que ele deve ser vivido o luto ele tem um tempo e cada pessoa vive um luto no seu tempo uns vão precisam de um mês dois meses três meses quando esse luto está sendo prolongado é importante entrar um profissional para intervir porque a pessoa não pode ficar em depressão por um, dois, três anos vivendo também o luto a vida precisa continuar certo? e você de casa? o que você achou disso? me deixa aqui embaixo nos comentários eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau